Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Bom dia Maíta, estamos aqui mais uma vez com muito carinho participando do seu programa Hoje nós vamos falar um pouquinho do funcional Separei algumas atividades físicas aqui, alguns módulos para quem está em casa possa fazer sozinho Mas olha só, muito cuidado, não é de qualquer jeito que pode fazer Siga bem as instruções que eu vou dar passo a passo, beleza? Música Vamos começar então pela escada, gente A Elisângela já está fazendo o movimento zigue-zague A escada é muito boa para trabalhar a coordenação motora e o cardio Eu quero nessa atividade aqui, nesse módulo, que vocês façam 3 vezes de 50 segundos, ok? Esse mesmo movimento que ela está fazendo Ou seja, um pé, outro, sai da escada Entrou, saiu, ok? Com a pausazinha, dá uma pausazinha aí de no máximo 30 segundos E começa tudo de novo Música Com a corda, eu quero que vocês trabalhem 3 séries de 50 segundos cada, ok? Dando um intervalozinho de uns 30 segundos no máximo também, só para respirar Não é para beber água nesse intervalo, tá? Porque você vai movimentar muito o seu corpo e a água, de repente, vai pesar e não vai fazer muito bem Ok? Então vamos lá, começar a pular Música Mantenha a corda parada, ok? Movimente só o punho da corda Música A forma que você vai pular, também, muito cuidado Para você não ficar dando muito impacto no seu joelho, ok? Música Levante o pé o mínimo possível do chão E acelere um pouquinho o batimento no punho E é isso aí, galera Vamos lá, para o próximo Música Agora, com o step, eu separei 3 movimentos bem legais para vocês Vai trabalhar também o cardio e coordenação motora A Stephanie vai fazer primeiro o zig-zag Eu quero 30 segundos de zig-zag Vai lá, Stephanie Tire bastante o peso do seu joelho, tá? Não deixa ficar dando pancada no pé, que é muito perigoso Não pode machucar o joelho Agora eu quero meio fora Que também quero 30 segundos Terminou os 30 segundos do primeiro, já engata os 30 segundos do outro, tá? Agora eu quero o alternado Isso aí, vamos lá, Stephanie Terminou as 3 séries, tá? Dá um intervalo de mais ou menos uns 30 segundinhos E começa tudo de novo Vamos para o próximo Mais uma vez, vamos trabalhar o cardio e coordenação motora A nossa aluna já que está correndo lateral, ok? Eu quero que vocês trabalhem dessa forma Correndo lateral de cone a cone, beleza? 30 segundinhos Deu os 30 segundos? Eu quero que você venha até o final Se afaste um pouquinho do cone Corre de frente até o primeiro Volta de costas Corre até o segundo Volta de costas E assim por diante Eu quero só essas duas sequências 30 segundos cada Terminou um Emenda com o outro E tudo de novo Beleza? Vamos lá então Vai lá, já! Conseguiu aprender passo a passo do que eu ensinei? Ótimo! Agora, chame sua amiga Chame a vizinha, a prima, todo mundo Não faça sozinha É mais divertido em conjunto, tá? Saia desse sedentarismo Não fique parada Escolha a vida Busque saúde, ok? Agora uma coisa muito importante, meninas Nós fizemos o circuito descalço Porque nós estamos no tatame O tatame, ele absorve o impacto Aí na sua casa Faça com um tênis Um tênis adequado Pra evitar qualquer tipo de lesão Ok? Meninas, muito obrigada pelo convite Valeu e até uma próxima Valeu, galera! Tchau, tchau! Um beijo!